Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente, mas parecido com o que eu já trouxe aqui no canal que são produtos acabados. Eu sei que vocês amam ver vídeos de produtos que eu usei até o final de produtos que eu terminei, só que hoje temos um diferencial aqui nesse produtos acabados. Por quê? É produtos acabados de casa, de limpeza. Olha a sacolada de coisas que eu separei aqui pra mostrar. Gente, peraí que eu tô derrubando o meu negócio. Eu trouxe muitos produtos pra mostrar pra vocês de casa, de limpeza. É o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui no canal com esse tema, né, de limpeza mesmo. Geralmente eu faço de produtos de beleza e eu sei que vocês amam. Então já comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, porque aí eu posso trazer mais vezes, tá bom, gente? Eu guardei essa sacola aqui de produtos, mas se vocês gostarem eu posso começar a guardar produtos de novo. Quando eu tiver bastante coisa eu venho aqui mostrar pra vocês o que eu usei aqui em casa, o que foi acabando e tudo mais. Então desde já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Lembrando que a gente tem vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira, onze e meia da manhã. E às vezes tem vídeos extras no final de semana também. Então já fica ligadinha, se inscreve aí pra você não perder nada, tá bom? E também me segue no Instagram, é óbvio, né? Quero ter você por lá comigo conversando todo dia. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Muitos produtinhos, tá? Eu vou tirando por ordem porque não consigo nem mexer nessa sacola. Então, primeiro que eu adoro esse... Ah, eu sempre vou falar se eu gostei ou não gostei, tá? Eu adoro esses vidros grandes de produto veja. Esse daqui é Flores do Mediterrâneo. E eu geralmente gosto de flores, de perfume de flores ou mais tipo jardim, aquela coisa mais fresca, sabe? Nossa, é muito gostoso esse cheirinho. Ele tem um cheirinho adocicado, sabe? Bem de flor mesmo. Gostei bastante, eu já estou terminando um que é verde e comprei o outro que é roxo agora. Então, gosto bastante e geralmente nesses de 2 litros eu pago em média de 9 a 11 reais no mercado. Um produto que eu geralmente procuro promoção pra comprar é sabão líquido. A minha máquina de lavar, ela é tampa frontal, aquela que você puxa, sabe? Que vem pra frente, não é a que abre em cima. E na tampa frontal você não pode usar sabão em pó, você só pode usar sabão líquido. Então, eu usava Omo, sempre usei Omo. Só que eu comecei a encontrar na Americanas promoção do brilhante líquido. Então, assim, eu comecei a encontrar na promoção por 16 reais, 15 reais. Então, eu acho que é um valor ok. Dura muito, muito mesmo. Só que ele não é prático, sabe? Ele não tem o frasco do Omo. Ele tem o negócio que você pega aqui. E a tampa dele é uma medida. Então, você enche a tampa pra você saber o quanto você usa numa máquina cheia. Então, o que eu faço? Como esse daqui, ele é ruim de pegar assim e tal pra medir. Eu coloco o brilhante dentro do frasco do Omo. Porque aí é mais fácil de usar. Ele é mais ergonômico. Eu não sei falar o nome da palavra. Mas ele é mais fácil de pegar. Então, o brilhante, maravilhoso. Adoro o produto, não troco. Pra mim, não tem diferença. Tipo assim, eu não percebo diferença na roupa que eu lavo com o Omo. Ou na roupa que eu lavo com o brilhante. Porque as minhas duas ficam limpas, iguais. Mas, realmente, a embalagem da brilhante fica a desejar. Mas é uma barata, né, gente? Então, a gente que lute. Uma coisa que eu compro sempre grande, que vale muito a pena, é água sanitária. Essa daqui é da Santa Clara. E eu pego sempre a mais barata, tá, gente? Eu não pego isso ou aquilo, não. Pra mim, é sempre a mais barata. Só que eu tenho um frasco menorzinho. Porque isso daqui também, pra você usar e transportar, é muito grande. Então, é ruim, né? Ela tem... Isso aqui que eu falo que é ergonômico, ó, gente. Você pega assim com a mão. O do Omo, ele tem aqui do lado. Então, é maravilhoso. Mas esse daqui, mesmo que seja fácil de usar, 5 litros, acaba se tornando pesado. Várias vezes eu já fui usar assim e derrubei. E aí, a água sanitária é uma meleca, porque mancha as coisas. Então, assim, eu sempre tenho um frasco de água sanitária menor. Geralmente, de 1,5 litro aqui em casa. E aí, o que eu faço? Uso aquele litro de 1,5 litro e encho com esse daqui de 5 litros, tá? Então, eu acho que fica fácil dessa forma, porque eu economizo comprando o grandão. Mas, pra eu usar no dia a dia, eu sempre coloco no frasco menor, que é mais fácil de levar pro banheiro, pra lavar o banheiro, levar pro quintal, pra lavar o quintal, enfim. Aí, a gente sempre... Quando eu falei que hoje tá caindo o meu estúdio todo, é isso. Acabou de cair um amaciante. Aqui, eu vou mostrar ele. Já que o Downy se jogou pra fora da sacola pra aparecer aqui pra vocês, eu vou mostrar esses dois que eu tenho aqui. Eu sempre gostei muito desse amaciante, desde que eu vim morar com o Bruno, né? Faz três anos que a gente mora juntos. Faz três anos que eu praticamente só uso o Downy. Só que ele ficou muito caro. Tipo assim, ele já era caro, mas agora parece que ele tá mais caro ainda. Geralmente, eu pego nas fragrâncias que são mais baratas. Tem algumas fragrâncias, por exemplo, de 1,5 litro, que é esse grandão aqui, né? Tem algumas fragrâncias que custam, tipo assim, R$33,00 o litro e meio, sabe? Em compensação, tem outras fragrâncias que custam R$23,00 o litro e meio, R$22,00. Acaba que vale mais a pena. Então, eu sempre pego a fragrância que é um pouquinho mais barata. Tanto que a nossa fragrância favorita é... Vou deixar uma foto aqui, tá bom? Mas, se eu não me engano, ela é vermelhinha. E a gente não compra, porque geralmente é, tipo, R$30,00 e pouco o litro e meio. Então, pra gente, é muito caro. Eu não acho que vale tanto a pena. Downy é maravilhoso, não tenho nem o que falar. Só que realmente pesa um pouco no bolso. E aí, eu encontrei esses novos aqui. Tanto esse, quanto um que eu estou usando. Esse daqui é o Místico. E eu encontrei na promoção na Americanas. Gente, se você tem Americanas na sua cidade, fica de olho na Americanas. Eles têm promoções incríveis de produtos de limpeza que valem a pena. Esse daqui é 900ml. É quase um litro. Eu paguei R$14,00. Então, tipo assim, vale muito a pena, porque a Downy, ele é uma fragrância nova, que é essa Downy Perfume Collection Místico. Ele é de ameixa, jasmin e pêssego. Perfumes sofisticados que duram mais. E aqui diz, gente, que pra você lavar uma máquina de 9 a 14 quilos, um terço da tampinha basta. Eu confesso que eu sou um pouco exagerada. Eu uso uma tampa inteira pra lavagem de roupa. Então, toda vez que eu vou lavar uma máquina de roupa, eu uso uma tampa inteira, tá, gente? Ele aconselha que um terço de tampa, né, menos da metade já é o suficiente. Eu sou um pouco exagerada. Então, eu pego e taco lá bastante mesmo. Mas fica um cheiro gostoso. Pra mim, é o melhor, melhor, melhor amaciante que existe. Qualquer fragrância, tá, gente? Então, assim, qualquer fragrância maravilhosa. Enfim. E aí, eu tô com até mais um Downy ali embaixo, que eu gosto bastante. Ainda falando de amaciante, teve, acho que uns meses atrás, eu sempre mostro as compras de mercado pra vocês. Então, se vocês ficarem de olho nas compras de mercado, vocês vão saber o que eu compro aqui pra casa. Eu comprei esse IP aqui, eu vi uma blogueira falando que ele era bom e aí eu quis testar. Só que ele é praticamente o valor do Downy, tá, gente? Que nem esse daqui, que tem um litro. Se eu não me engano, eu paguei, tipo, uns 15 reais. O mesmo preço que eu paguei ali o litro do Downy, sabe? Então, eu comprei pra testar. Gostei, mas se for pra pagar 15 reais o litro, eu ainda prefiro pagar o Downy do que o IP. Esse daqui é o amaciante IP Concentrado Essencial. Livre de corantes, óleos essenciais, fragrância 99% biodegradável e hipoalergênico. Tratamento micelar. Gostei dele, é um amaciante bom. Eu também usava uma tampinha, né, a cada máquina. Ele vem sempre com a medida. Eu amo o produto que vem com a medida, gente, amo. Enfim, gostei bastante também. Compraria de novo, mas se tiver o mesmo preço que o Downy, eu compro o Downy, né? Aqui, ó, que eu falei pra vocês, gente, do Veja Grande. Esse aroma de lírio e chá verde é uma delícia. Você entra em casa, nossa, parece que, assim, tem um jardim na sua sala. De tão gostoso que é esse cheirinho, sabe? Ele é com óleos essenciais, aroma sense frescor. Muito gostoso. E como eu falei, eu sempre tento comprar esses de 2 litros, porque aqui em casa é tudo muito grande. A nossa sala é muito grande, a nossa casa é muito grande. Então a gente passa bastante pano e acaba que esses grandões, assim, acabam valendo bastante a pena. Aqui eu tenho um vinagre de álcool. Se vocês não sabem, eu tenho cachorro os dois, inclusive, pérola e canela. E a gente usa bastante vinagre de álcool pra tirar cheiro de xixi e de cocô nos quintais, né? Porque a gente tem dois quintais e uma varanda, que é onde a gente libera pra eles fazerem as necessidades. Apesar que a gente leva passear aqui na nossa rua também, mas às vezes eles ficam em casa. E aí no quintal a gente sempre usa, ou às vezes dá uma escapulida, fez um cocô, um xixi dentro de casa, a gente limpa e sempre passa vinagre de álcool. Então se você tem pet e você precisa tirar o cheiro de cachorro de dentro de casa, cheiro de xixi, de cocô, usa vinagre de álcool, que assim, não tem coisa melhor pra tirar cheiro do que vinagre. Mais um Downy. Como vocês podem perceber, eu gosto de Downy. E como vocês podem perceber, eu também não economizo Downy, né? Quem me conhece pessoalmente, antes de eu vir morar aqui no Espírito Santo, sabe o cheiro de roupa que minha mãe deixa nas minhas roupas. A minha mãe, gente, eu acho que ela coloca assim, ó, meio tubo de amaciante. Não sei, não é possível, gente. Eu nunca consegui deixar a minha roupa tão cheirosa do jeito que minha mãe deixa. Mas fui criada pela dona Noeli e ela me ensinou a ser um pouquinho exagerada, assim, na hora de colocar amaciante, né? Então, eu não cheguei ao nível Noeli, mas estou a caminho. E aí, eu não economizo mesmo, gente. Como eu falei aqui, ele diz que menos de meia tampinha basta. E pra mim, não basta não. Eu tá com uma tampa inteira mesmo. Então, assim, cada um sabe disso sim, né, gente? Pra mim, não adianta também comprar um amaciante que é bom, um amaciante que é gostoso, cheiroso. E você usar um dedinho. Não vai fazer nem cócega na tua roupa. Na minha opinião, tá, gente? Então, eu gosto sim de tirar o cheiro, de tirar a roupa da máquina com cheiro de amaciante, com cheiro de roupa limpa. E na minha opinião, se você usar isso aqui de amaciante numa máquina inteira de roupa, não vai acontecer. Então, gosto demais de Downy. Temos aqui mais um. E se duvidar, a gente ainda encontra mais. Mais um amaciante. Gente, ou eu lavo muita roupa, ou eu uso muito amaciante. Porque até agora teve um sabão líquido e 250 amaciantes. Esse daqui é do IP. Eu também gosto bastante. Ele é baratinho, na faixa de uns 8 reais, eu acho. E esse daqui é o Chico. Tem vários nomes, tá, gente? Eles colocaram vários nomes, assim. Esse daqui é amaciante de roupas delicado. Diz que é pra bebê, né? Tanto que tem um bebê aqui, tem desenhos aqui. Mas eu uso em roupa normal mesmo. Diz que rende 25 lavagens. E eu gosto que tenha medida. Mas o meu buraquinho da máquina lá, onde eu coloco, onde eu coloco o amaciante, geralmente ele é mais ou menos do tamanho da tampinha do Downy, né? O espaço do amaciante. Então, às vezes, eu nem meço pela tampa. Eu jogo lá dentro até encher aquele negócio que eu sei que é mais ou menos o tanto que é uma tampa de Downy. Então, às vezes, eu só derrubo lá dentro e não fico medindo pela tampa, não. Agora, vamos pro produto de banheiro. Gente, tenho esse Veja aqui. Eu gostei bastante. Ele é esse X14. Não sei se é assim que fala. Cloro ativo, banheiro limpo. Ele tira o limo e é dois em um. Gostei bastante, mas confesso que quem lava banheiro aqui em casa não sou eu. É a nossa ajudante de limpeza. Então, geralmente, eu faço a manutenção da casa. Passo pano, tiro pó, passo vassoura. Essas coisas. Agora, esfregar o banheiro, esfregar o box, o vaso, tal. Eu passo pano no chão e tudo. Mas essa parte de esfregar o banheiro, quem faz é a nossa ajudante. Mas, às vezes, que eu fiz, que é óbvio que eu lavo banheiro também, às vezes, eu gostei bastante desse daqui. E tem mais um. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Que é esse daqui. Só que esse é sem cloro, tá? Esse daqui tem cloro ativo e esse não. Esse daqui é o banheiro sem cloro, 100% mais rápido na remoção dos resíduos. E pra banheiro, gente, eu gosto de cloro. Então, assim, entre os dois, eu acho que eu ainda compraria esse que tem cloro aqui. Que parece que limpa mais, tira mais a gordura do banheiro, tira mais, né, até o cheiro que fica às vezes. Então, se fosse pra comprar entre os dois, eu sempre compro com cloro. Tenho aqui, gente, dois desinfetantes, tá? Eu comprei esse Homo numa promoção da Americanas também. E eu lembro que... Teve uma promoção? Não lembro quando que foi. Acho que foi em março. Tava, tipo, por dois e pouquinho, dois e cinquenta esse desinfetante da Homo. E o ano passado, na Black Friday, também tava o mesmo preço. E o ano passado, eu acho que eu comprei um seis desse. Porque, pensa, gente, é dois reais. No mercado tá oito, nove reais. E tava na promoção por dois e cinquenta. Então, vai na Americanas. Fica de olho. Esse daqui é o desinfetante da Homo, o exterminador de bactérias. Com a som prolongada e 99% de eficácia. E também tem esse daqui, que é uma opção mais baratinha. Nesse valor de... Acho que é dois e pouco, também três e pouco. Porque, geralmente, esse custa uns oito. E daí, eu não compro quando ele tá com o valor cheio. Daí, quando ele tá com o valor cheio, eu compro uma opção mais barata. Gostei bastante dessa urca. É de lavanda. E também, 99,9% de exterminação de germes e bactérias. Cheirinho de lavanda. E esse daqui é cheirinho de herbal. Tanto que ele é meio amarelo no frasco. E esse aqui é roxo. Gosto dos dois. Se eu tivesse que escolher um, escolheria a Homo, claro. Mas o preço, às vezes, não ajuda, né? Eu não pago oito, nove reais num negócio que é pra você tacar dentro do vaso, né, gente? Porque é pra isso que eu uso esse desinfetante pequenininho. Eu jogo dentro do vaso pra esfregar, pra lavar o vaso. Ou, depois de fazer o número dois, você joga o negócio e dá tchau pro cocô. Então, gente, não vou pagar 10 reais pra tacar no vaso, né? Adoro esse produto aqui. Ele é um multiuso, realmente. Ele é um Power Fusion de limão com bicarbonato de sódio e álcool. Tem esse de limão, tem o de laranja e tem mais um que eu não me lembro qual que é o sabor. E eu gosto muito. Eu sempre tenho um desse aqui em casa, inclusive na compra de mercado anterior. Se eu não me engano, eu comprei um também, desse de limão, mas não lembro se foi de limão ou se foi de laranja. Eu sempre gosto de ter um desse porque eu sinto que limpa assim. Eu adoro essa mistura de bicarbonato com álcool e eu acho que é perfeito. Adivinha o que temos aqui? Adivinha. Mais um amaciante! Gente, meus cabelos estão todos arrepiados, tá me dando agonia. Mais um amaciante, gente. Esse daqui é da Comfort. Se eu não me engano, eu paguei uns R$7,00 no litro dele. Eu achei super cheiroso, super cheirosinho mesmo. Amaciante Comfort tradicional. Esse aqui é o puro cuidado, hipoalergênico. Acho que dá pra usar em roupa de criança porque também tem um bebezinho aqui. Ele é gentil com a sua pele, rende 20 lavagens e 1,8 litros, né? Ele não tem 2 litros, mas assim, gostei bastante. Eu paguei super baratinho nele. Gostei muito, muito, muito. Com certeza eu compraria de novo esse Comfort. Comprei esse Lisoform aqui, gente, que é um desinfetante para superfícies. Comprei porque me falaram que era bom de usar, tipo, no colchão. Que nem quando você tira roupa de cama, você tira lençol, tira coberta, tira fronha, travesseiro, tudo. Aí diz que é muito bom você espirrar o desinfetante em spray em cima do teu colchão pra desinfetar, tirar os ácaros, bactérias e tal, que sempre fica no colchão. E aí você deixa, tipo, ventilando, assim. Você tira a roupa de cama de manhã, passa e aí você deixa até de tarde, assim, ventilando o seu colchão. Eu gostei da proposta, mas o cheiro, gente, eu não tenho problema com o cheiro, pode perceber. Eu tenho 50 tipos de produto aqui e nenhum eu reclamei de cheiro. Mas esse cheiro aqui, pra mim, não dá. Não gostei desse cheiro desse lisoforme desinfetante aqui, não, gente. Não compraria de novo só pelo cheiro. E pelo preço também, porque eu acho que ele custa em média de uns 20 reais, então ele não é tão barato. Mas, assim, eu gostei. Tipo assim, eu usei uma vez e depois eu deixei, 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 deixei ali parado. Porque, gente, eu não conseguia usar pelo cheiro dele, sério. E eu gosto do lisoforme, eu gosto do desinfetante do lisoforme. Eu tenho aqui em casa pra usar como desinfetante. Agora, esse em spray aqui, gente, não deu pra mim. Muito fedido. E pra finalizar, mais um, pode dizer que eu não lavo roupa só com amaciante, né? Mais um sabão líquido do Brilhante, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre compro em promoção. Então, às vezes, eu acabo comprando 2, 3 desses litrões aqui. E dura muito, tá, gente? Esses produtos que eu guardei aqui, se eu não me engano, eu tô guardando faz uns 3, 3 a 4 meses, mais ou menos. Eu comecei, se eu não me engano, em janeiro a guardar. Então, foi, tipo, metade de janeiro e fevereiro, março, abril. E agora a gente tá na metade de maio, né? Então, foi mais ou menos uns 4 meses que eu usei esses produtos. Então, um trecão desse, um litro de 3 litros, pra nós dura uns 2 meses, um tanto assim, tá, gente? Nós somos em 2 aqui em casa, eu e meu noivo. Mas a gente troca roupa de cama toda semana, toalha toda semana, tapete toda semana. Então, assim, eu acabo lavando bastante coisa mesmo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, gente. Acabou os produtos? Espero muito que tenham gostado dessa proposta de vídeo. Eu mostrei pra vocês os produtos que acabaram, né, agora até maio. Vamos ver se eu junto aí por mais uns 4 meses. E aí, lá por agosto ou setembro, eu trago mais um vídeo desses pra vocês. Se vocês gostarem, é claro. Então, comenta aqui embaixo se você quer mais vídeo desses de produtos acabados de limpeza. Um super beijo, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!